Você que sonha em ser mãe, faça comigo essa poderosa oração. Vou contar pra você uma breve história. Minha mãe faz peregrinações para a Terra Santa e um dia, tinha um dia livre, ela falou assim, não, eu não vou ficar parada aqui, eu vou pedir pra Nossa Senhora. Então, parando em um local, ela viu uma grutinha e conheceu a Gruta do Leite. Conta a seguinte história. Nossa Senhora estava passando por ali junto com o Menino Jesus e precisava de uma caverninha para se apoiar e ali dar de mamar. Só que uma gota do seu leite sagrado caiu na pedra e, de repente, toda a gruta ficou branca com o leite de Nossa Senhora. Através dessa devoção, muitas mulheres engravidam e eu já tive a oportunidade de, ao vivo, aqui no canal, fazer junto com você. Mas no dia de hoje, eu trarei aqui a novena em modo simplificado, para você fazer todos os dias. Lembre-se, depois que você receber a graça, você precisa continuar fazendo até o bebê nascer. Para a nossa novena, nós também ganhamos uma pedra da Gruta do Leite, onde nós estaremos fazendo unido com o mesmo local onde aconteceu esse glorioso milagre. Saiba você que quem tem devoção à Nossa Senhora da Gruta do Leite, já milhares e milhares de mulheres alcançaram grandes graças. A graça de gerar um milagre dentro do seu ser. Vamos rezar junto comigo? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Na nossa novena, nós iniciamos fazendo uma dezena do terço, contemplando o mistério do nascimento do menino Jesus. Pense agora, quando Jesus nasceu. Ana Catarina Hermenique conta numa visão particular de que Nossa Senhora ficou rodeada de inteira luz. E ali, Jesus nasceu. E quando Jesus nasce, os anjos cantam e louvam, sabendo que o Salvador, aquele da profecia, iria abrir o céu a nós. Jesus pode fazer o seu milagre por intercessão de Nossa Senhora. Creia e reze comigo neste momento fielmente. Jesus, Tu que nascestes por amor a mim, faça com que o meu milagre cresça dentro de mim. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Pertuai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendite ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendite ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendite ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendite ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendite ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendite ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendite ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendite ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos e séculos. Amém. Nesse momento, faça junto comigo a oração da Nossa Senhora da Gruta do Leite, para obter a graça de ter filhos. Senhora do Leite e do Bom Parto, Mãe amorosa do Menino Jesus e minha Mãe, escutai a minha humilde oração. Sei que vosso coração de Mãe conhece todos os meus desejos, todas as minhas necessidades. Só vós, Virgem Imaculada, e o vosso Divino Filho, são capazes de entender os sentimentos que enchem a minha alma. Vós que tivestes o sagrado privilégio de ser Mãe do Salvador, intercedem junto a Ele agora, Minha querida Mãe, que segundo a sua vontade, eu possa ser uma mãe, ou uma mãe, de outros enviados por Nosso Senhor. Isso eu peço a vós, Senhora do Leite, em nome do vosso Divino Filho, meu Senhor e Redentor. Amém. E depois de fazer essa oração, nos consagremos a Nossa Senhora. Você vai fazer essa oração todas as noites antes de dormir. Coloque a mão sobre o seu ventre. E depois de falar em todo o meu ser, também fala, e principalmente no meu ventre. Ó Senhora minha, ó Minha Mãe, eu me ofereço em toda vós, em prova da minha devoção para convosco. Eu vos consagro, nessa noite, os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, e inteiramente todo o meu ser, mas, ó doce Mãe, principalmente o meu ventre. E porque assim sou a vossa, ó incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como coisa e propriedade vossa. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Eu aqui junto com vocês, mediante a um pedaço da gruta do leite em minhas mãos, eu proclamo sobre sua vida, que Nossa Senhora possa interceder poderosamente. Se você receber a graça, não se esqueça, envia pra gente o seu testemunho para que nós possamos ler aqui. Nós fizemos o ao vivo e já temos vários testemunhos para falar que Nossa Senhora da Gruta do Leite intercede poderosamente. Reze fervorosamente todas as noites, porque eu e meu esposo, família virtuosa, vamos estar rezando junto com você todos os dias. Deus abençoe vocês, se inscrevam no canal e acompanhem as nossas lives diárias.